Aleluia! Eu quero alimentar-nos em nosso amado Senhor Jesus Cristo, amém? Amém! Bendito e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia! Amados, aqui nesta noite, para a glória do nome do Senhor, gostaria de convidar a todos a estar adorando o nome do Senhor, a estar exaltando o nome do Senhor nesta hora, amém? Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 15 da nossa árvore cristã, os amados irmãos da igreja de a louvar e a agradecer o nome do Senhor nesta hora, amém? Glória a Deus! O bendito seja Deus! Amém! 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 A cruz foi a cruz onde um dia eu vi meus pecados trastecados em Jesus. Foi a vida eu a fé e meus olhos a mim me acorda e atende em sua luz. E ouvi a falar dessa graça sem par que nos céus fosse nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, convertei-me em danos ao Senhor que eu vou me pôr na cruz. Foi a cruz, foi a cruz onde um dia eu vi meus pecados trastecados em Jesus. Foi a vida eu a fé e meus olhos a mim me acorda e atende em sua luz. E acendi meus pecados e vi sobre mim a espada de Deus. Apesar de fugir que Jesus fez por mim me abri o círculo que ele achou. Foi a cruz, foi a cruz onde um dia eu vi meus pecados trastecados em Jesus. Foi a vida eu a fé e meus olhos a mim me abri o círculo que ele achou. E agora eu me abri o círculo que ele achou. E agora eu me abri o círculo que ele achou. Oh meu Jesus, nós sofreu lá na cruz pra salvar o tão pobre pecador. Oh meu Jesus, nós sofreu lá na cruz pra salvar o tão pobre pecador. E agora eu me abri o círculo que ele achou. E agora eu me abri o círculo que ele achou. E agora eu me abri o círculo que ele achou. E agora eu me abri o círculo. Amém. 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 Aleluia, Jesus. Aleluia! Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Acabamos nesta hora. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir as nossas bíblias. Um salvo. Oh, bendito seja Deus. Aleluia. Vim dos salvos. Salvos. de número 121, salvação conhecida da igreja, o bendito seja Deus, salvação de número 121, diz-nos assim a palavra do Senhor, eleva os olhos para os mortos, de onde virá o socorro? o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, desde que aquele que guarda Israel não cochilará nem dormirá, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma, o Senhor preservará a tua ida e a tua vida de agora em diante e para sempre. Aleluia Jesus, glória, o Senhor te guardará a tua vida no seu assento, comece a orar comigo nesta hora, amém? Ó Deus querido, Deus amado, Deus querido, ó Pai, nome de Jesus Cristo, meu Pai, nossos corpos perante a tua presença, meu Pai, meu Deus, ó Pai, neste momento nós nos humilhamos, ó Pai, perante a tua presença, pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor te esteja, Pai santo, Pai amado, a trabalhar em cada vida, trabalha, Espírito da verdade, meu Senhor, trabalha de maneira grandiosa, meu Deus, trabalha de maneira tremenda, Espírito Santo, aleluia, Espírito Santo da verdade, aleluia, aleluia, ó Senhor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, meu Deus, comece, meu Deus, a trabalhar agora, meu Deus, comece a morrer com os céus deste momento, para a oração, meu Deus, dos teus filhos, das tuas filhas, meu Pai, para a glória, no nome do Senhor, joga por terra, meu Pai, todo impedimento, Jesus, meu Pai, joga por terra, Senhor, da glória, meu Deus, com toda a fúria do antivissário, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, aleluia, meu Pai, vai aguentando dentro do lar, meu Deus, vai aguentando, meu Deus, em meio à família dessa pessoa, meu Pai, começa a fazer a obra de obra daquele lugar, meu Pai, se acaso, para o perfeito, meu Pai, a glória de Mago Maria, ao nome da que bando do camufleno da magia negra, meu Pai, o mal a destruir ao Pai Santo, meu Pai, colar nesta pessoa, meu Pai, nós repreendemos a glória, meu Pai, nós pedimos ao Senhor do direito, meu Pai, vai garantindo a vitória, meu Pai, vai garantindo a bênção, meu Deus, oh, Espírito Santo da verdade, meu Pai, eu creio na Tua manifestação, Jesus, meu Pai, nós pedimos ao Pai, não temos que ir na glória, eleita na vossa, 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 meu Pai, nós pedimos ao 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 Pai, Meu Pai, oh Pé, maravilhas, meu Jesus, oh Pé, maravilhas, meu Pai, Espírito de Deus, Espírito da verdade, oh Pé, Senhor, sobrenaturado, é que nós oramos, desde que agradecemos em nome de Jesus, amém, Jesus, amém, Jesus, amém. Aleluia, Jesus, glória a Deus, oh Aleluia, gostaria de louvar o Senhor Deus com o Nenco nesta hora, os amados que nos precisamos de louvar, agradecer no nome do Senhor, amém. Aleluia, Jesus, glória a Deus, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, 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 glória Eu sofri quando ele desesperava Chegou o sol da pediografia Os correntes se faltou Pra ele ir Você vai ser Você vai ser Você vai ser Você vai ser E eu vou Você vai ser Você vai ser Você vai ser Você vai ser Outra pessoa vai Morrer em seu lugar Eu era um Fim de novo Quem é real Tem que pegar Ele estava sempre Sinto Ele se não poderá Eu era Eu era A malícia Quem era Sem paz Eu era A mentira Quem era A verdade Eu estava Em frente a guerra Ele se não poderá Ele se não poderá Ele se não poderá Eu era Você vai ser Você vai ser Você vai ser Você vai ser Eu sofri todo em desesperado Chegou-nos com o lugar onde eu assorri Tudo se falou pra mim Você vai ser em cada porta O sangue é só Você pode ir E ele disse, vai, faz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era um vigiouso E ele era assim Eu estava sempre solto E ele sempre combinado Eu era a malícia E ele era sempre amada Eu era a mentira E ele era a verdade Eu estava e não lembro a guerra Eu me trouxe Ele era a verdade Ele era o seu justiço E eu era a verdade Ele era o seu justiço E eu era a verdade Eu era a verdade Eu era a verdade Eu era a verdade Eu era o seu justiço Amém. 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 Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia, Jesus Bendito e exaltado Seja o nome do Senhor Amém? Bendito seja Deus, amados, nesta hora Nós vamos aqui ouvir Algumas oportunidades, amém? Glória a Deus, nós vamos ouvir Uma oportunidade com nossa vontade Nesta hora para a glória E o nome do Senhor Jesus, amém? A igreja tem a verdade Para glorificar e exaltar O nome do Senhor, amém? Aleluia Glória a Deus, meus irmãos, amados, Senhor Jesus Amém Vamos se colocar em pé, vamos orar Glória a Deus Aleluia Aleluia Oh, 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 oh Queremos que você fez seus olhos Ouve a sua cabeça E olhem juntos comigo nesta noite Porque nós acreditamos Que há poder através da oração Pai da glória Pai da eternidade Nós estamos aqui, oh Deus Mais uma vez reunido na tua casa Esse lugar, oh Deus, não é outro lugar A gente da tua presença Espírito Santo Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus nos renova Espírito Santo de Deus nos enche na tua presença Oh, oh, oh Pai da glória Pai da infernidade Pai da infernidade Quebra sorrente Mas a gente não vai ser atingido. Deus, cobre a nossa casa com o teu sangue. Espírito Santo de Deus, continue a conosco. Revolva nossas forças a cada manhã. A Deus, porque a misericórdia do Senhor. São a causa da gente não sermos consumidos. A Deus, nós rendemos graça ao teu nome. Nós rendemos louvor ao teu nome. Porque o Senhor é bom para todos sempre. E quem acredita nele, qualifica. Quem acredita, adora. Quem acredita, vai bota a mão e faz amado. Faz bagulho, diga agora a dor. Aqui nessa noite, aponta ele, qualifica ele, exalta ele. Porque ele é digno de honra, de honra, de louvor, de adoração. Aleluia, Deus. Aleluia. Oh, bendito seja Deus. Aleluia. Aleluia. Quantos podem adorar o nome do Senhor? Você tem a verdade para exaltar o nome dele. Para glorificar o nome dele nesta hora. Amém? Oh, bendito seja Deus. Podemos acercar. Aleluia. Glórias a Deus. Nosso nome, meu nome, vai estar louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta hora. E a igreja vai adorando, vai pesa o nome do Senhor. Aleluia. Oh, bendito seja Deus. Aleluia. Pois santo, meu Pai. Aleluia. Aleluia. Se tudo está perdido, a multidão já te cansou. Aleluia. Nunca vai e nunca falhou. Aleluia, Deus. Se a luta é muito grande, o céu lá te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, rebeja por você. Se a luta é muito grande, o céu lá te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, rebeja por você. Se a luta é muito grande, o céu lá te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, rebeja por você. Se a luta é muito grande, o céu lá te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, rebeja por você. Se a luta é muito grande, o céu lá te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, rebeja por você. Se a luta é muito grande, o céu lá te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, rebeja por você. Se a luta é muito grande, o céu lá te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, rebeja por você. Se a luta é muito grande, o céu lá te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, rebeja por você. Se a luta é muito grande, o céu lá te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, rebeja por você. Se a luta é muito grande, o céu lá te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, rebeja por você. Se a luta é muito grande, o céu lá te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, rebeja por você. Aleluia! Foi maravilhoso! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. 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 Aleluia. 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 Santo Deus, aleluia. 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 Amém. Amém. Glórias a Deus. Nesta hora nós vamos estar ofertando na casa do Senhor Deus. Aleluia. Oferta na casa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia a Deus. você que trouxe o seu dízimo a sua oferta, amém? oferta com amor, oferta com alegria com certeza Deus, Ele estará te abençoando de uma maneira poderosa e grandiosa nesta hora em nome de Jesus amém? oh bendito seja Deus eu quero orar nesta hora em favor da tua vida eu quero lembrar para os irmãos que ninguém é obrigado a ofertar ninguém é obrigado a dar dízimos amém? glória a Deus aleluia, você faz isto de forma voluntária aquilo que Deus colocar no seu coração, sabendo que todo o dinheiro que empregar é para o uso da obra do Senhor Deus, amém? glória a Deus, oh Pai em nome de Jesus Cristo nesta hora aqui estamos perante a tua presença eu quero pedir ao Senhor tome o Deus a vida dos seus filhos, dos seus servos todos aqueles que tem que ofertar meu Deus, na tua obra na tua casa, oh Senhor meu Deus, comece a abençoar meu Pai nesta hora quero pedir ao Senhor que o Senhor vai arrepender do devorador vai arrepender, meu Pai esse inimigo do inferno meu Pai que se levanta com o cabelo dos seus filhos, oh Pai meu Deus, em nome de Jesus Cristo meu Pai que nós clamamos na tua presença agora clamando ao Senhor ao Senhor neste momento Pai oh Deus, em nome de Jesus Cristo oh Pai Santo meu Pai comece a perejar em favor da vida financeira dos seus filhos oh Pai meu Deus, em nome de Jesus Cristo meu Pai que nós olhamos desde já ministramos para a glória do teu santíssimo nome em nome de Jesus amém Jesus sai do teu lugar mesmo você que não tem oferta vem aqui à frente para poder receberão são em nome de Jesus amém oh bendito seja Deus Amém. 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 Amados, nós vamos passar um pouco mais cedo, levar a palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória seja dada em nome do Senhor. A nossa irmã Graça vai estar ministrando a palavra do Senhor aqui nesta noite. Amém. E a igreja tem liberdade para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, bendito seja Deus. Aleluia. Que graça. Glória. Aleluia, Jesus. Tu és. Aleluia. Maravilhoso Senhor da glória. Tu és Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. E dizer que é motivo de muita alegria, amados. Aleluia. Estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor. Porque este lugar não é outro, senão a casa de Deus. Aleluia. e mais vale um dia os átrios do Senhor do que mil nas tendas da perversidade. Aleluia. Do que mil lá fora. Aleluia. Porque aqui, amados, nós nos enchemos com a presença do Senhor, aqui nós alimentamos o nosso espírito, aleluia. Aqui, amados, nós nos enchemos, aleluia, das bênçãos do Senhor. Amém, amados? Sem mais demora, vamos abrir a palavra do Senhor, aleluia. O livro de Gênesis, o começo, aleluia, Jesus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O livro de Gênesis, o começo, o princípio de todas as coisas, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Capítulo 25, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Os irmãos não estão proibidos de glorificar, aleluia. Porque enquanto você dá glória, amada, glória de Senhor, desce, salve a sua vida, amém? Glória a Deus, aleluia, tem muitos, amados, que gostaria de dar glória e não podem, porque estão entubados, porque estão no respirador, aleluia. E nós estamos respirando, nós podemos, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Diz assim, amados, aleluia, a partir do versículo 19, Gênesis 25, capítulo 25, a partir do versículo 19, diz assim. Nós já falamos sobre ele aqui, já foi falado sobre ele, foi falado que tem a fé de Abraão, e hoje nós vamos falar sobre o neto de Abraão, amém? Descendentes de Isaac. Por que vivo eu? Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac, 60 anos, quando Rebeca, orgulhoso, deu a luz. Esaú, vende o seu direito de primogenitura. Cresceram os meninos. Esaú, saia o perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em vendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito cozinhado. Quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse. Peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Diz Jacó. Vinde-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitaria o direito de primogenitura? Então, disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Depois, Jacó a exalou o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém? Pai, exalem a tua palavra, Deus. Espírito Santo da verdade. Aleluia. Que tu venhas nesta noite revelar a tua palavra. Espírito Santo de Deus ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Fala conosco nesta noite, Senhor, através da tua palavra. Deus de poder e glória, que a tua palavra revelada, Senhor, venha nesta noite. Pai, nos ensinar, nos instruir. Aleluia. Para que nós possamos, Senhor, sair daqui com pessoas vitoriosas em Cristo Jesus. Assim nós choramos, Pai, assim nós cremos e assim nós choramos. Em nome de Jesus, em quem acredita, amém. Glória a Deus e Saúl. Aleluia. Aleluia. Podeis assentar, amados. A minha mente é assim. Desculpa, eu estou aqui e a mente já está lá na frente, viu? Aleluia. Aleluia. Amados, essa palavra sempre, né, as pessoas se referem a Jacó como sendo um usurpador, como sendo um enganador. Mas hoje eu trago uma revelação, aleluia, diferente a respeito de Jacó. Deus, o Espírito Santo de Deus ministra o meu e ao teu coração nesta noite. Aleluia. Outra face, outra faceta da vida de Jacó. Amém, amados? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, amados, nós vemos que Jacó era um homem pacato. E a gente sabe que pacato é uma pessoa calma, tranquila, sossegada, né? Mas eu fui buscar mais, fui estudar mais um pouquinho sobre o que quer dizer a palavra pacato. A palavra pacato quer dizer paciente, aquele que sabe esperar. Pacato é uma pessoa não agressiva, é uma pessoa passiva. Aleluia. E o que me encanta em Jacó, amados, era essa sabedoria, esse poder que ele tinha, essa natureza que ele tinha de ser resiliente. Aleluia. E com as condições adversas da vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado. Eu não quero falar de Exaú. Eu vim aqui pra falar de Jacó, mas eu tenho que traçar um paralelo entre os dois. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Exaú, amados, né? Como nós estudamos, a gente sabe que Exaú queria dizer, o nome dele queria dizer guerreiro. Exaú era guerreiro. Depois ele, né, foi chamado de Edom, né? Edom é vermelho, é ruivo. Ele era ruivo e perudo. Mas também por causa do cozido de lentilha, que era vermelho também. A partir daí ele passou a se chamar Edom. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas eu vejo Exaú, amados, como uma pessoa inconsequente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Em contrapartida, seu irmão era apagado. E Exaú era guerreiro. Era uma pessoa que guerreava guerras, que ganhava guerras, né? Mas era inconsequente. Já o seu irmão, que gostava de ficar ali com sua mãe, né? Ele habitava em tendas. Ele habitava na tenda. Ele gostava de ficar com sua mãe. Hoje nós falaríamos que seria aquele que não sai debaixo da saia da mãe, né? O filhinho da mamãe. E ele era realmente o queridinho da mamãe. Enquanto Exaú era o queridinho do papai. Aleluia. Mas eu tenho uma filha só, mas quem é mãe aqui e é mãe de mais filhos, sabe que a gente não pode ter predileção entre os filhos, né? Eu não posso falar nada que eu tenho uma filha só, né? Mas eles tinham essa predileção. O pai amava mais Exaú e a mãe amava mais a Jacó, né? Então, um puxava para um lado e o outro puxava para o outro, né? E aqui nós vemos Jacó, amados. Aleluia. Eu fui buscar, orando, falando do Senhor. Eu fiquei a tarde toda, orando, meditando na palavra do Senhor. Eu tinha outra palavra. Depois o pastor me mandou um bando, falando que hoje era o culto da vitória. Eu falei, ai meu Deus, e agora, Senhor? E o Senhor falou, fica calma. É a mesma medida de pensamento que você está. Porém, você vai fugir um pouquinho, vai sair um pouquinho de onde você está e vai mais para frente. Foi amém do Espírito Santo, né? Aleluia. Aleluia. Então, nós vemos Jacó, amada, que Jacó, ele lutava, né? Eu falei, mas os nomes não seriam, teriam que ser diferentes? Eu pensei, olha, eu estava escutando. Eu falei, Jacó teria que se chamar Exaú. Porque Jacó, ele era desde o ventre da mãe. Desde o ventre da mãe, ele lutava para ser o primeiro. Aleluia. Eu falei, esse negócio aí está uma coisa errada, né? O guerreiro entregou a sua primogênitura de mãos beijadas, né? E o outro guerreou para ser o primeiro desde o ventre da mãe. Desde o ventre da mãe dele, ele já lutava por aquilo que ele queria. Ele já lutava pelo seu direito. Porque havia uma profecia, né? O Senhor já tinha falado para a mãe dele que haveria duas nações dentro dela, né? Que seriam dois povos nascidos dela, mas iam se dividir, iam ser dois povos distintos, né? Um povo ia ser mais forte que o outro. E o mais velho ia servir o mais moço. Ou seja, Exaú, que era mais velho, né? Ia ser cego de Jacó. E como isso se daria? Alguma coisa tinha que acontecer para que isso acontecesse. Daí Jacó já começou a lutar desde o ventre da sua mãe pelo seu direito, né? De ser o primogênito, pelo seu direito de sobrepor-se ao seu irmão. Amém, amados? E ali orando e falando com o Senhor, Deus me deu várias características a respeito de Jacó. Então, vou passar para os irmãos nesta noite. Jacó, né? Jacó era um personagem vitorioso. Era temente a Deus, em contrapartida, seu irmão não era. Que não fugia das suas irresponsabilidades. Aleluia! Jacó, quem era Jacó? Um homem paciente, que sabia esperar a sua vez o seu momento. Aleluia! Jacó, Jacó também sabia lutar pelo seu direito com postura e firmeza. Aleluia! Louvado seja o meu Senhor! Quem era Jacó? Jacó não se abatia pelo desânimo. Nós estamos hoje no culto de vitória, aleluia! Nós estamos aqui porque nós cremos pela vitória. Aleluia! 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 Louvado seja o nome do Senhor! Jacó não se abatia pelo desânimo. Mas sabia dar a volta por cima em todas e quaisquer situações. Aleluia! Aleluia! Quem era Jacó? Jacó era apaziguador. Aleluia! Eu vi isso no capítulo 33. Eu tive quase que ler todo o capítulo de Gênesis, né? Na história deles, né? Tive que ler tudo rapidinho, correr. Como eu leio rápido, eu dei conta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! E aqui eu trouxe para os irmãos um resumo rapidinho, antes de entrar na revelação. No capítulo 25, versículo 25, capítulo 25, versículo 31, nós vimos Exaú vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. No capítulo 27, versículo 27, nós vimos Isaac abençoando a Jacó. No capítulo 28, nós vemos Jacó abençoando de novo. Isaac abençoando de novo a Jacó e ordenando que ele fosse a casa de Betuel, seu avô, e a casa de Labão, seu tio, buscar uma esposa para si. No capítulo 29, Jacó encontra-se com Raquel. E no mesmo capítulo, ele se casa tanto com Mia como com Raquel. Porque, infelizmente, tem pregadores que pregam que ele casou com Mia, né? E teve que esperar mais sete anos para casar com Raquel. Não foi assim, não é assim que a palavra diz. Ele casou-se com Mia, né? O pai deu e ia com sua esposa, porque ele não podia dar a mais nova, antes da primeira, a primogênita. E eles fizeram acordo e ele falou, daqui a uma semana, quando se cumprir, né? Ali, a festa, né? Aleluia. Boa de mel, eu te darei a outra. Mas ele teve que trabalhar mais sete anos por ela, viu, amados? É assim que a palavra de Deus diz. Aleluia, louvado, seja o nome do Senhor. Então, nós vimos, né? No capítulo 29, ele se casando, né? Tendo dois casamentos, uma semana com a uma e a outra semana com a outra. Com Mia e Raquel. E ele trabalhou com Raquel durante quatorze anos. Sete anos, o pai deu a noiva errada. Ele teve que aceitar, porque era costume deles. E ele, então, trabalhou mais sete anos para se casar com a sua amada, com Raquel, a sua amada. Jacó, amados, ele teve doze filhos. Daí saiu as doze tribos de Israel. Aleluia. Louvado, seja o nome do Senhor. Então, nós vimos, Jacó, amados, que tinha tudo para ser um perdedor. Aleluia, nós vimos Jacó saindo, amados, como um vencedor. Em todas as guerras, em todas as batalhas pessoais e interpessoais, nós vimos Jacó vencendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não vencia sozinho. Ele não vencia na força do seu braço. Ele vencia na força do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 32, nós vimos Jacó tendo o seu nome mudado para Israel. Porque, como príncipe, ele lutou com Deus e com os homens. E prevaleceu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meu Deus. Aleluia. Por isso, amados, aleluia. Nós vimos ele ali no Val de Chabó, atravessando o Val de Chabó. Foi ali que ele lutou com o Senhor. Ali o Senhor apareceu para ele numa teofania. Aleluia. E ele foi lutar com aquele anjo. E lutando e lutando. E ali Deus deixou ele prevalecer. Não que ele venceu a Deus. Porque nosso Deus é invencível. Aleluia. Mas Deus deixou ele vencer. E ali Deus mudou o nome dele. E falou que ele tinha lutado com o príncipe. Por isso, ele iria se chamar Israel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê ali, então, é Chabó tributando ao Senhor toda a honra. Toda a glória. Toda o louvor e toda a adoração que é dada somente ao Senhor. E ele chamou aquele lugar bem miel. Porque ele falou que ele viu o Senhor face a face. E a vida dele foi poupada. E ele não morreu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entrar aqui, amados. Quando ele foi para a terra do tio dele. Do avô dele, Becuel. E do tio dele, Labão. E ali, então, ele chegou a um poço. Onde os pastores estavam apacentando as ovelhas. Todos os pastores da região, da redondeza. E ali vinha os pastores também de Labão. E vinha a sua filha, Raquel. Porque ela também era pastora de ovelhas. Aleluia. E Jacó ficou por ali, né? Sondando o terreno, né? Querendo saber notícias da casa do seu tio. Querendo saber, né? Se verdadeiramente o seu tio morava por aquelas redondezas. Por aquela cercania. Ali os pastores chegam. Ele perguntou. Os pastores falaram. Sim, né? Ele vive, sim. Ele mora por aqui. E daqui a pouco a filha dele está vindo aqui para dar água ao rebanho. E ali, então, Jacó esperou. E ali apareceu Rebeca, né? Que viria a ser a sua futura esposa. Que era a sua prima. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ali ele prontamente, né? Se dispôs a tirar a pedra, né? Do poço. Porque era pesada a pedra. Para que Raquel, então, né? Desse água ao rebanho do pai dela. E ali ele falou para Raquel quem ele era. Beijou a face dela. Se fez conhecer. Se apresentou. E ela foi correndo contar para o pai dela quem ele era. Ali, então, o pai me mandou o chamado. Ele foi, então, para a casa do seu tio. Aleluia. E ali ele passou a conviver, né? Com a família da sua mãe. Aleluia. Amados, esse foi o caminho que Deus, aleluia, escolheu para levar Jacó. Para que Jacó, ali, então, amados, tivesse, aleluia, uma experiência nova. Uma experiência diferente. Porque ele vivia na casa do pai dele. Cercado de regalias, sendo o queridinho da mamãe. Tinha tudo às suas mãos, aleluia. Não precisava fazer grandes esforços. Mas ali, então, nós vimos Jacó começando uma nova história. Uma história de lutas. Uma história sofrida. Uma história na qual ele teve que trabalhar muito para ter a sua esposa. E foi enganado pelo seu tio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, ele perseverou. Nós vimos que o nome dele, que é de ser pacato e pacato, é uma pessoa que não é agressiva. É uma pessoa, né? Que ela não arranja confusão com qualquer coisa. Diante daquele engano, ele ficou quieto. E ele foi trabalhar mais sete anos pela esposa. A qual a sua alma almejava. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, ele ia trabalhando. Ele ia prosperando. O rebanho do tio dele ia prosperando. O tio dele viu que Deus era na vida dele. E não queria se apartar dele. Ali, ele deu um jeito de segurar Jacó mais e mais com ele. E Jacó, quando chegou o tempo, que ele já tinha muitos filhos. Porque as servas das esposas dele também lhe davam filhos. Raquel, quando viu que era estéreo, pegou a serva dele e deu pra se deitar com ele. Pra que dessem filhos. Porque na cultura deles, os filhos da serva eram filhos da esposa também. Eram considerados. E ali, então, a família dele foi crescendo. E um dia, Raquel, chegou pra ele e falou, dá-me filhos, senão eu morro. E ali, a passagem diz que Jacó se irou com ela e falou, acaso eu sou Deus? Sou eu Deus pra te dar filhos? Em outras palavras, ele quis dizer, vai orar. Vai buscar a presença de Deus com meu amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ali nós vimos que ela não tinha muita intimidade ainda com Deus. Ela aprendeu a intimidade com o Senhor através da vida do seu esposo, Jacó. Aleluia. E quando ela buscou, Deus visitou o ventre dela. Aleluia. E do ventre dela saiu, aleluia, José e Benjamin. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. José, nós já conhecemos a história. História de vencedor. E hoje nós viemos aqui porque nós cremos, aleluia, na vitória de Deus. Eu creio, Deus. Assim como Jacó. Jacó tinha tudo pra ser um perdedor. Enganou o seu irmão. Saiu de casa, jurado de morte. Teve que deixar sua família. Teve que deixar os seus bens. Ir para uma terra distante. Começar tudo de novo. Ele tinha tudo pra ser um perdedor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jacó não desistiu. Jacó era um homem resiliente. Um homem que sabia suportar as adversidades da vida. Aleluia. E nós estamos aqui nesta noite porque nós cremos assim também. Porque há de que houver. Aleluia. Nós estamos de pé. Porque nós podemos todas as coisas valer. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo tem tentado contra a minha vida. O inimigo tem tentado contra a sua vida. O inimigo tem tentado contra a tua casa. Contra a tua família. Contra a minha casa. Contra a minha família. Mas nós em nome do Senhor Jesus. Nós formamos para ele. Tu vem contra mim com espada e com manças. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor. O inimigo tem tentado contra a minha vida. E nós continuamos, amado. Assim como Jacó, né? Continuamos trabalhando. Continuamos guerreando. Como o pastor falou aqui. Ele é pastor, mas trabalha também no secular. Ele, né? Muitas vezes acontece situação que querem fazer ele esmorecer. Mas ele continua firme. Assim como eu e você. Às vezes tem situação na minha e na sua vida. E você fala, eu vou parar. Eu vou desistir. Mas o Espírito Santo de Deus fala para mim e para você nesta noite. Continua. Continua sendo resiliente. Aleluia. Continua orando. Continua trabalhando. Continua buscando a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Porque ele vai entrar com a solução. Assim como ele entrou com a solução na vida de Jacó. Ele deixou Jacó, sim. Por um tempo, né? Pensar que estava sozinho. Que não ia conseguir. Que não ia sair daquela situação ali. Tipo que minha escravidão. Trabalhando, né? Anos e anos para o tio. E todas as vezes ele mudava o salário dele. Ele ia lá fazer um acordo com ele. Olha, a mamada malhada vai ser minha, né? Os peitinhos dos malhados vai ser meu. Assim você vai ver como eu estou te enganando. Mas o tio dele ia lá enganado. Pegava esse rebanho. Dava para os filhos. Mandava os filhos à frente para Jacó não descobrir. E Jacó continuava trabalhando. Continuava cuidando das ovelhas. Continuava ali, aleluia, resiliente com a situação. Porque ele sabia que ele era abençoado. Porque quando ele saiu da casa dele, o pai dele o abençoou. Aleluia. Aleluia. Porque ele seria próspero. Que ele seria fecundo. Que ele seria, aleluia, né? Abençoado que ele teria muitos filhos, né? Então ele sabia que ele tinha uma bênção a caminho. Ele sabia da promessa, aleluia, que o pai dele tinha liberado na vida dele. E não é diferente na sua vida, meu irmão e minha irmã. Não é diferente na minha vida. Todos nós que estamos aqui nesta noite temos uma promessa. E que a promessa de Deus levanta a mão. Glória a Deus. A vida que ela não tenha se cumprido ainda, amados, mas vai se cumprir. O que custa, passe sete anos, passe quatorze anos, passe vinte e um anos, não é vinte e cinco, como é o meu caso. Mas vai se cumprir, porque aquele que prometeu é fiel para ele. Continua, continua andando, continua cuidando, aleluia, do seu rebanho. Continua cuidando da tua casa, da tua família. Se seu esposo não se converteu ainda, continua orando. Continua buscando que ele vai se converter. Se a tua parentela, seus parentes, não se converteram ainda, continua orando, buscando por eles, porque eles vão se converter. Se a bênção financeira não chegou ainda, continua trabalhando como Jacó fez. Continua ali cuidando do que é seu. O que Deus fez com as suas mãos, a sua família. Porque no tempo do Senhor, o Senhor vai prosperar a obra das suas mãos. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Não desanime, meus irmãos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, sim. Nós estamos vivendo tempos de escassez, sim. Nós estamos vivendo dias difíceis, sim. Mas o Deus, aleluia, que começou a boa obra na minha e na sua vida, Ele vai completá-la. Porque o nosso Deus não faz nada pela metade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel para cumprir, na minha e na sua vida, cada uma das suas promessas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus! O Senhor saiu de casa, amados, aleluia, né? Com medo de ser morto pelo seu irmão. E chegou um determinado tempo que ele já tinha adquirido tudo, né? Que o seu coração almejava, bens, família. Ele quis voltar para a sua terra. Porque é assim, amados. Todos nós saímos da nossa terra. Um dia nós sentimos o desejo de voltar, não é assim, pastor? Eu saí daqui e fiquei trinta e tantos anos fora do Espírito Santo. Andei muito, né? Mas chegou um dia que eu senti o desejo de voltar. Aleluia! E eu voltei e estou aqui. Aleluia! E sei que o Senhor tem promessas para mim neste lugar. Aleluia! Que do lado seja o nome do Senhor. E assim aconteceu com Jacó. Jacó quis voltar para rever os seus pais. Quis voltar para rever os seus amigos. Aleluia! E ele foi até o sogro dele e falou, olha, me paga, me dá a minha parte aqui. Vamos acertar tudo, porque eu quero voltar para a minha casa. Eu quero pegar minha família, meus filhos e voltar para a minha casa. Mas, né, Labão não aceitou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado! Labão aqui, amados, está tipificando o mundo. Está tipificando o inimigo das nossas almas. Muitas vezes a gente está lá fora. A gente quer vir com a presença do Senhor. Mas o mundo quer nos segurar. O mundo quer nos atrair. Meu Deus! Com os seus prazeres, com as suas bandejas, né? Louvado! Fica segurando a gente. A gente quer vir com a presença do Senhor. Ele fica, não, fica mais um pouquinho. Está tão bom aqui em família. Está tão bom a gente aqui, todo mundo junto, reunido. Fica aqui mais um pouquinho. E você fala, não, eu quero voltar. Meu espírito quer voltar para a casa do meu pai. Aleluia! Aleluia! Nós sabemos de onde nós viemos. Porque esse vazio que tem na tua alma, aleluia. O tamanho do vazio que tem na tua alma é o tamanho do Deus Todo-Poderoso que preenche o vazio. Aleluia! O mundo não tem nada de bom para nos dar. O mundo e suas ofertas e suas bandejas, né? Com suas comuficiências, não tem nada para nos dar. Mas Deus tem vida e vida em abundância para você. Aleluia! Mas aqui tem a presença do Espírito Santo de Deus, aleluia! Aleluia! Que nos vivifica, que nos dá forças, nos dá coragem, nos dá disposição para seguirmos em frente, apesar das circunstâncias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus! Onde eu falei com uma pessoa, voltamos aqui da reunião de oração, e eu falando com essa pessoa, eu estava na reunião de oração, respondendo a ela. Eu falei, porque nos dias de hoje, nós estamos passando por tantas aflições, que se orando já é difícil, imagine se não orarmos. Imagine se não buscarmos a presença do nosso Deus. Eu, na minha mente, pastor e irmão, eu fico assim, sabe, pensando como que as pessoas que não têm, sabe, essa intimidade, essa comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus, ou essas pessoas que não sentem desejo de orar, de estar na casa do Senhor, como é que elas conseguem vencer esses problemas, essas aflições, essas dificuldades que vêm sobre o ímpio e sobre o justo. Como que conseguem vencer? Oh meu! Eu não sei, eu não sei, eu não sei, porque eu só venço, Léo, desculpa, eu só venço na presença do meu Deus, quando vem a aflição, quando vem o desespero, eu vou para o meu quarto, dobro meus joelhos, oro ao meu Deus e peço a Ele uma palavra, e a palavra dEle vem como um bálsamo, como um refrigério, naquela situação difícil, louvar e agradecer. Ô meu Deus, o homem do Senhor, e o mundo olha para a gente e vê o nosso sorriso na face, muitos sabem dos nossos problemas e falam, mas aquela não é fulana que tem esse problema, aquele e aquele outro? Mas aquele não é ciclano que está passando por essa prova? E por que que está com esse brilho no rosto? E por que que está com esse sorriso no rosto? Eles não entendem, amados, eles não entendem que esse brilho é a presença do nosso Deus, aleluia, 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 aleluia. Por isso não persevere, por isso não desista, assim como Jacob perseverou, diante das ameaças de Labão, diante das falcadruas de Labão para com a vida dele, ele perseverou, ele não desanimou, ele continuou, ele lutava, ele guerreava, aleluia, suas guerras internas e externas na presença do Senhor. Ele elegia um altar ao Senhor, ele falava que aquele lugar era a casa do Senhor, ele elegia outro altar ao Senhor e falava, porque eu vi Deus face a face e não morri. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, muitos amados têm morrido, muitos têm desistido da própria vida, há muitos suicídios nesta época, há muitas pessoas desistindo da própria vida, porque não têm um encontro verdadeiro com Deus Todo-Poderoso, porque não têm visto Deus face a face, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu e você estamos aqui vivos, Deus tem preservado a sua vida, a minha vida, tem preservado a sua casa, a minha casa, a minha família, a sua família, porque nós estamos em frente da presença do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, e nós não morremos, ao contrário, nós viveremos, porque assim diz a palavra do Senhor, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque aquele que está com Cristo tem vida e vida em abundância, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, amados, este é o culto da vitória, amados, esta noite, a noite, vitória para mim e para a sua vida, o Espírito Santo, Deus, aleluia, te trouxe aqui, te trouxe aqui, para profetizarmos, vitória do Senhor para a tua casa, a vitória do Senhor para a tua vida, a vitória do Senhor para a tua família, a vitória do Senhor para a tua família, a vitória do Senhor, essa circunstância que você está enfrentando, eu não sei qual é a sua circunstância desfavorável, mas eu sei qual é a minha, mas o Espírito Santo de Deus diz nesta noite, aleluia, que você continue firme, continue com essa resiliência, com esse Espírito, aleluia, de resiliência, de entender o tempo do Senhor, terá o milagre dele na sua vida, aleluia, só que nós estamos aqui nesta noite, já é um milagre, porque muitos, infelizmente, gostariam de estar aqui, mas estão no leito de hospital, usando um respirador mecânico, estão agora numa CPI, ou numa BTI da vida, aleluia, mas nós estamos aqui na casa do Senhor, nós estamos aqui nesta noite, porque o Senhor nos deu vida, e vida com abundância, porque se nós deitamos todas as noites, e levantamos, é porque o Senhor nos faz repousar seguros, o Senhor nos faz repousar seguros, aleluia, 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 Jesus, o Senhor, que me interessa e não acrescenta a dores, assim como o dia o Senhor abençoou a Abraão e a sua descendência, que disse ser bendito e em ti sejam benditos todas as famílias da terra. Eu declaro todas as famílias nesta noite deste lugar benditas do Senhor e a bênção do Senhor. Que em riqueza e não acrescenta a dores, assim como o dia o Senhor abençoou a abençoou a abençoada, e não parou, seja todo este lugar, seja só cada família representada aqui nesta noite, que cada família que veio aqui nesta noite vai buscar a vitória da parte do Senhor. Saia daqui levando a sua vitória, saia daqui levando a sua vista, saia daqui levando a sua cura, Em nome do Senhor Jesus, leva a cura para a sua família Leva a salvação para a sua família Leva a libertação para a sua família Deus abençoe o teu povo, o teu Israel pela fé Deus te poder e glória Derrula, Senhor Deus, nesta noite Uma unção, meu Pai, sobre o teu povo De abundância, de prosperidade, Senhor Que o teu povo saia daqui nesta noite Derrula a tua vitória Em nome de Jesus Em nome de Jesus, meu Pai querido É que nós te oramos e te agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém, amados Deus abençoe cada um nesta noite E as palmas do Senhor E a sua grandeza Em nome do Senhor Jesus Aleluia 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 Adorando o nome do Senhor Jesus Mas adorando o nome do Senhor Jesus Aleluia 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 Meu Pai Aleluia 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 Jesus, glória a Deus e manda-se olha o Senhor Deus está visitando uma pessoa no meio da tua família mas Deus te mostrava uma pessoa jovem e o Senhor Deus está dando livramento nesta hora para a glória do nome do Senhor Deus te mostrava o livramento que Deus te mostrava era o livramento de trânsito Deus está dando livramento nesta hora para a glória do nome do Senhor toma posse da vitória e da bênção, Deus não me faz saber se é homem ou se é mulher mas Deus me dizia que uma pessoa jovem ia estar dando livramento nesta hora para a glória do nome do Senhor aleluia quantos creem na tua vitória e digam glória a Deus oh bendito seja Deus tu és maravilhoso o Senhor da glória tu és tremendo Jesus aleluia oh aleluia Jesus glória seja dado o nome do Senhor tu és tremendo Senhor da glória tu és poderoso Senhor da glória glória a Deus oh aleluia Jesus glória a Deus aleluia 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 a Deus e a Sra. Senhora que está aqui não é o nome da Sra. não isso Lourdes o Senhor Deus é o nome do Senhor o Senhor amém ное amém Obrigado.